Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Hoje, 30 de dezembro de 2023, aonde eu estou aqui, meu filho, isso aqui é exatamente o bairro Lindeia, olha só, faixa para todo lado, bem sinalizado aqui, aqui onde tem esse carro parado aqui, essa parte azul aqui, aqui é a borracharia do meu amigo Jorge, meu forte abraço para o meu amigo Jorge. E aqui na esquina, bem aqui, a padaria Lindeia ali é do meu amigo Lorival, forte abraço para o meu amigo Lorival, gente boa, que é dona dessa padaria aqui. Agora aqui é o seguinte, quero mostrar para vocês o seguinte, aqui embaixo tudo sinalizado, com faixa pedestre, quebra-mola ali, tudo certinho. Mas o que acontece? Aqui em cima o carro branco está subindo ali, eu vou subir atrás dele aqui, olha o carro branco subindo aqui, vou subir essa rua, o que é a rua Coronel Antônio Pereira de Matos, essa aqui. Vamos subir ela aqui, até aqui em cima, bem até aqui em cima. Eu quero mostrar para vocês, já fiz vários vídeos aqui mostrando, que essa rua aqui tem que fazer, colocar a faixa de pedestre aqui onde esse carro preto está passando, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, prefeito, ô prefeito, cadê eu ser prefeito? Aqui, ó, bem aqui, tá vendo aqui, colocar a faixa de pedestre e onde esse carro branco aqui na minha esquerda, aqui, ó, tem que colocar aqui. Quebra-mola, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, prefeito, já teve mais um acidente aqui, o pessoal me falou, Sojão, meu forte abraço para o meu amigo Sojão e toda a família. Tem que pôr um quebra-mola aqui, ó, por aqui, ó, não está esse outro carro no meio aqui, esse carro do meio aqui, ó, tem que pôr um quebra-mola aqui, ó. Isso aqui é a rua, Coronel, Coronel, isso aqui é a rua Doutor Geraldo Starling Soares, aqui, ó, teve outro acidente aqui, ó, o carro bateu no uno e jogou o uno aqui, ó, e aqui é o seguinte, aqui tem um restaurante aqui, ó, jogou o uno aqui, ó, e o Sojão falou comigo. Foi dia 23, sábado passado, teve outro acidente aqui, ó, porque aqui o povo não para e o prefeito, meu filho, ô prefeito Fuad, meu filho, pelo amor de Deus, Fuad, só tem que fazer duas coisas aqui, ó, só tem que mandar vir aqui e colocar, pintar aqui com as faixas de pedestre, aqui, ó, porque não tem faixa de pedestre aqui e aqui é bastante movimentado, o povo atravessa aqui, para atravessar aqui a senhora é muito perigoso. Hoje não, hoje tranquilinho aqui, ó, mas dia de semana, isso aqui, ó, é um movimento, é muito grande, porque essa aqui é a linha do ônibus, a linha do ônibus sobe aqui, ó, tanto vai reto para lá, onde está vindo esse carro branco aqui, ó, quando sobe também aqui, ó, a Geraldo, Doutor Geraldo Starling Soares, sobe essa aqui também, ó, e aqui é o seguinte, o que acontece? Bem aqui na frente, ó, vamos derivar de lado aqui, nessa rua aqui, por exemplo, aqui, ó, que nem tão movimentada ela é, nessa rua aqui, vamos cortar a caminha aqui, ó, nessa aqui, ó, a delegacia aqui, ó, essa aqui embaixo aqui, ó, nessa esquina aqui, a delegacia da polícia civil, onde está esse estacionamento aqui, ó, essa rua aqui é uma rua, bem dizer, parada, essa aqui, ó, que eu vou descer nela agora, que eu acho que é a Veríssimo Guimarães, alguma coisa assim, essa rua aqui, ó, aqui embaixo nessa rua, vamos descer aqui, aqui embaixo nessa rua aqui, ó, colocou quebra-mola, é um negócio que não dá para acreditar, essa rua aqui, bem tranquilinha, mas bem tranquilinha mesmo, a árvore aqui não vai dar para ver não, mas é por aqui, ó, tem um quebra-mola aqui, ó, nessa rua aqui, ó, que é pouco, já tem pouco movimento, mas pouco movimento, eu passo aí de vez em quando, que eu vou ali embaixo na esquina ali, na esquina ali embaixo ali tem um restaurante, aí eu vou lá, pegar um armitex lá, alguma coisa assim, ó, talvez você almoçar lá, mas nessa rua aqui, ó, ela tem um quebra-mola, bem por aqui, debaixo dessa árvore aqui, ó, meu Deus do céu, e na geral de Starling e Soares, que precisam de qualquer quebra-mola, que o movimento lá é muito grande, não colocaram até hoje, não colocaram nem faixa de pedestre, é um negócio que não dá para acreditar, não dá para acreditar um negócio desse, meu Deus do céu, vamos prefeito, pelo amor de Deus, meu filho, fazer o projeto do viaduto, vim aqui, ó, pintar, colocar as faixas igual aqui, ó, tá vendo aqui, esse carro preto tem preferência do branco, ó lá, entrou na frente, porque o outro ia virar, tá vendo aqui, ó, aqui tá certíssimo aqui, ó, tudo certinho aqui, ó, faixa para todo lado, top, aqui, ó, tudo certo, o caminhão aqui na minha esquina tem que parar, o carro branco tá vindo reto, tem preferência, tá vendo aqui, ó, tudo bem sinalizado, tudo bem feitinho aqui, ó, e no reto, igual esse caminhão tá indo aqui, ó, você vai lá para o Jatobá, e aí é o seguinte, saiu no Jatobá, que é mais ou menos por ali, ó, mais ou menos ali, ó, você vai sair, ali, ó, no Jatobá, se é no Jatobá, você vai sair em Birité, que tá lá para frente lá, ó, Birité tá do outro lado, próximo ali, daquelas montanhas ali, ó, ali é Birité, tá vendo aqui, ó, essa parte que é Jatobá. Então, meu Deus do céu, prefeito, só tem que pedir o povo para vir aqui e colocar as faixas de pedestre, pelo amor de Deus, gente, igual fez aqui, ó, aqui, ó, tudo certinho, é, ó, tem quebra-mola aqui, ó, quebra-mola aqui, ó, certinho, porque tem que parar, senão a pessoa não para, passa direto, do lado de cá, outro quebra-mola, certíssimo, aqui tá tudo certo, o negócio que tem que resolver é aqui em cima, aqui, ó, é na geral do Starling aqui, ó, que dá muito acidente, dia 23, agora teve outro acidente de novo, aqui, ó, quem tá aí nessa direção, gosto de ir aqui, tem preferência, aqui, ó, nesse cruzamento aqui, ó, aqui é perigoso demais, aqui precisa urgentemente de colocar quebra-mola na minha esquerda, né, onde tá esse carro aqui, mais ou menos, aqui onde tem esse carro do meio aqui, ó, aqui, ó, nesse carro mais ou menos por aqui, ó, bem aqui, ó, aqui, ó, aqui precisa colocar um quebra-mola, e colocar as faixas de pedestre que precisa, ó, o carro preto vindo ali, ó, vendo, o meio que isso vem direto, só tem a placa horizontal, ó, lá, tem a placa horizontal e a vertical, ó, lá, o carro até diminuiu a velocidade, porque sabe que isso aqui é perigoso, ó, lá, tem que colocar faixa de pedestre aqui e também colocar quebra-mola na minha direita aqui, igual eu mostrei, começou a pitar, começou a pitar, ah, meu filho, ah, meu Deus do céu, é bateria no osso, meu filho, deixa eu voltar pra cá e voltar pra cá milhão, então é isso aí, pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa o seu like, comente, compartilha, e desde já, o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço, pessoal, fica com Deus todo mundo, e eu, meu filho, ah, eu cheguei, que cheguei a milhão, abraço a todos! tchau, 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 tchau Obrigado.